E o estado do Mato Grosso lidera o ritmo de colheita da safra de milho no país. Colheu até a última semana cerca de 75% da área total em produção, portanto falta apenas um quarto da safra para ser retirada dos campos. O clima tem favorecido as atividades de colheita no estado do Mato Grosso. A gente acompanha o ritmo, a evolução semana a semana. Veja que no dia 7 de julho, a área colhida representava 42% do total plantado. Uma semana depois já chegava a 62% e nesta última sexta-feira, dia 21 de julho, alcançando 75% de toda a área plantada. Dos cerca de 29,5 milhões de toneladas esperados para serem colhidos nesta temporada, estima-se que cerca de 22 milhões já estejam fora dos campos.